Oi gente, para quem está chegando agora no canal, seja bem-vindo e o meu nome é Catiana você está no canal Catiana Rosas do Deserto e para os nossos amigos aí que já nos acompanham aquele abraço super especial. Então gente, hoje eu vou estar aqui falando um pouquinho sobre as plantas né, buquê. Então tem muita gente aí que tem dificuldade no cultivo das rosas do deserto que são buquê. Então aqui onde eu moro, a gente tem aí um período chuvoso né, que vai mais ou menos de 5 a 6 meses aí de chuva. A gente está no início desse período chuvoso, então é bem complicado a umidade quando se trata da rosa do deserto buquê. É bem complicado mesmo. Tem muita gente aí que tem dificuldade né, de ter aí uma boa floração da sua planta mesmo ela sendo buquê. Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o que você pode estar fazendo né, para ajudar a sua planta a ter uma floração melhor e perder menos botões. É comum que ela perca alguns botões até por conta ó gente, da quantidade. São muitos botões. Olha isso. São botões demais da conta né, dá nem para conferir quantos que tem aí, mas tem bastante botões. Então gente, como aqui está começando aí o período chuvoso, já tem aí quase 20 dias que todo dia chove um pouco. E ontem choveu assim muito né, não foi uma chuva demorada, mas aquela chuva é forte. E a gente fica assim, meio que com o coração na mão aí, com as nossas plantas que estão com botões. Então tem muita gente que diz assim, ah mas não tem problema a planta pegar chuva. Se tiver com substrato drenante né, não tem problema. E tem problema sim gente, o excesso de chuva tem problema sim. A sua planta pegar uma chuva aqui, outra ali esporadicamente, vai fazer muito bem para ela. Porque a água da chuva é coisa abençoada que Deus manda né, Deus é maravilhoso. Então a água que vem ali da chuva, as plantas amam. Porém, se é em excesso, vai estragar. Assim como a chuva estraga tantas outras culturas aí, quando é em excesso. E o que que acontece? Se a sua planta está com botões, olha aqui, eu estou acarinhando para ver a primeira flor aqui desse enxerto. Mas não vou ver. Hoje eu abri aqui e vi que está cheio de água dentro do botão. Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui para vocês, que eu estou... Não quero machucar a planta. Mas está cheio de água, gente, dentro dos botões. Então se é chuva em excesso, vai estragar sim os botões da sua planta. E pode acontecer também das plantas começarem a apodrecer pela guia né. Porque é a parte mais sensível da planta. Aí fica ali pegando muita chuva, pode apodrecer sim a sua planta. Então se na sua região está chovendo muito, é bom você proteger, fazer ali uma cobertura com um plástico transparente, mesmo que seja improvisado, mesmo que não fique muito bonito, para você estar protegendo aí as suas plantas. Porque o excesso de chuva, além que pode dar apodrecimento das guias, Estraga as flores, dá fungo nos botões, até mesmo se não estiver chovendo, mas se estiver muito úmido, pode causar aí fungos nos botões, principalmente das plantas buquê. Porque eles ficam muito juntinho. Então não tem ali né, uma circulação de ar, não tem ali um... Fica muito juntinho. Então a umidade se acumula entre os botões e acaba gerando aí fungos, tá. Então o principal cuidado que você vai ter na sua rosa do deserto buquê, é nunca deixar ela pegar chuva quando ela estiver com botões, tá gente. De maneira nenhuma pegar chuva, nenhuma chuvinha sequer, quando estiver com botões. Quando ela não tiver, uma chuva ou outra, como eu já falei, faz bem, né. Mas tá com botões, deixa ela no local onde ela pegue bastante sol, ventilação, mas não pegue chuva. Quando você for regar, rega só o substrato, tá. Só o substrato. Ah, eu quero aplicar um fungicida, né. Fungicida é bom você estar usando aí na sua planta. Pega o borrifador, vai aplicando só aqui, ó gente, pelo lado. Não aplica, não deixa o produto cair em cima dos botões. Não é aconselhável você aplicar nenhum produto em cima de botões. Nem fungicida, nem acaricida, nem fertilizante. Tudo que você for aplicar na sua planta, tenta evitar os botões, tá. Então, ah, eu quero usar aí um fungicida, pra tá deixando aí a minha planta mais resistente pro fungo. Então, passa onde não tem os botões, tá bom. O ideal do fungicida é você fazer ele preventivamente. Quando a sua planta já tá com fungos, não vai ser tão eficaz como se você estivesse aplicando, É, aplicando é anterior, né, a dar os fungos. Aí, muita gente vai perguntar sobre a questão que fungicida usar. Gente, vocês vão encontrar aí diversas marcas. Se vocês puderem comprar um fungicida específico, é, pra plantas, é bem melhor, né. Porque ali ele já foi formulado pra ser usado em plantas. Aí, vocês vão encontrar da marca Forte, da Vitaplan, e outras e outras que tem, né, aí no mercado. Eu, nas minhas, tô usando somente a solução da água oxigenada diluída. Só isso, não tô usando fungicida, e não tô usando outro tipo de acaricida nas minhas plantas. Somente isso, e tá dando um resultado bom, olha. Só que essas aqui também, lembrando vocês, elas não tão pegando chuva aqui, ó, tá. Tem essa cobertura aí, que era transparente, ela tá empoeirada, né. A gente tem que tirar um tempo pra dar uma lavada em cima. Mas, tá aqui, ó, gente. As plantas aí, tão bem verdinhas, ó. Então, tá dando certo aqui o uso da água oxigenada. Se você ainda não conhece como é que usa, tem uma playlist no canal que fala só sobre o uso da água oxigenada no cultivo da rosa do deserto, tá, gente. Então, o essencial é isso, tá. Você evitar de toda forma umidade aqui, olha, nos botões. Porque senão vai dar fungo e você vai perder a floração toda. Aqui, olha, a brai do buquê, saindo aqui, olha, botões. Aqui também, ó, saindo botões. Então, tem gente que tem encontrado aí dificuldade no cultivo da brai do buquê. Justamente por conta disso, tá. Tem que ter aí um cuidado especial quando ela estiver com botões. Evitar a umidade nesses botões, tá bom, gente? Olha, aqui a gente tem outra planta também que eu tô acarinhando ela. Como tá muito úmido aqui, essa planta também, ela forma um buquê bem legal. Ela é bem florífera. Quando ela termina uma floração, geralmente, ela já vem outra. Essa daqui, olha, gente, é a Atenas. Eu queria poder mostrar a cor real da Atenas, mas eu não consigo pegar a cor. E aqui ela já tá um pouco desbotada, já, essa flor. Mas ela tem uma cor muito bonita, muito intensa. Essa planta aqui, gente, ela é o conjunto completo. A flor é linda. A cor dela é muito linda. Infelizmente, não dá pra você ver a cor dela realmente como ela é. E pensa numa planta boa de floração. Ela forma um buquê perfeito aqui. Quando ela abre toda, fica a coisa mais linda. E como se não faltasse nada, né? Ela ainda é super perfumada. E olha essa folhagem dela. Eu acho a folha dela muito bonita. É uma folha, assim, comprida e é grossa. É uma folha bem grossinha mesmo. Então, gente, era isso que eu queria estar falando aí, tá? O principal vilão da nossa rosa do deserto buquê vai ser a umidade. Ah, mas aqui na minha cidade nem tá chovendo. Mas se o clima aí for úmido, porque tem clima diferente. Aqui, por exemplo, o nosso clima é quente e úmido. Vai ter algumas localidades que vai ser quente e seco. Então, onde for seco, vai ter mais sucesso com as rosas do deserto buquê, né? Vai ser mais fácil de ter uma floração aí sem muitos, sem muito, sem precisar de tanto cuidado assim, né? E manter a planta adubada, né, gente? Não deixar faltar, não deixar a planta passar sede, regar certinho quando ela precisar. Porque se a planta passa sede, ela pode abortar, sim, os botões, tá? Continua aí fazendo a adubação regular na sua planta, que você vai conseguir aí ter um sucesso na floração. Esse aqui, vamos ver, né? Como eu falei pra vocês, tô acarinhando aqui, mas tá muito úmido. Muito úmido mesmo. Já tem muitos dias que o quintal não seca. A terra tá molhada aí já quase uns 20 dias. Então é isso, gente. Um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo.